3 Tokens Bora começar? Vamos falar pra vocês hoje 3 Tokens que estão subindo, mesmo com o mercado derretendo e deixando muita gente apavorada. Quer saber quais são? Fique ligado que a gente vai contar todos pra vocês. Oi, eu sou a Naira. Eu sou Alex. Nós somos o casal da bolsa. E hoje a gente vai falar de 3 Tokens que estão subindo. Você sabe falar quais são esses nichos? Provavelmente sim, porque tudo despencando tudo caindo, deixando o pessoal descabelado assustado com esse mercado derretendo, tem 3 que subiram e não foram só os 3, mas a gente vai destacar esses 3 que é no ramo de que? Jogos A gente tá vendo aí, a gente até fez um vídeo da Sandy, que todo mundo tá comentando que ela tá disparado já é de jogo, mas a gente vai falar de outros 3 que caladinho subiu até 200% Vou contar pra vocês os 3 mas antes, o que eles tem que fazer? Antes de tudo, curta esse vídeo, comente, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. E deixa uma hashtag aí com o nome dos jogos que você participa Curta, comente, compartilhe e se inscreva Então eles tem que saber o nome dos jogos pra pôr a hashtag, né Alex? Exato, acompanha o vídeo Bora, não sei se você já ouviu falar Bora, que vai ser a primeira Que que é? Mas a gente vai falar Posso falar as 3 pra eles, né? Pode. Bora, o Emix e a Gala, que a gente já conhece daqui do canal. E vocês não sabem quais são essas outras duas? Escute pra você saber e ver se tem interesse ou não. Lembrando que não é recomendação de compra. Dessas 3 nós, o casal, temos uma só. No final do vídeo a gente conta qual é. É, então só pra falar um pouco das 3 juntas a Bora e o Emix ela é da plataforma da rede Klai. Já a Gala Games é criada na rede Ethereum. Só que ela vem com a grande novidade, até que pode ser um dos grandes motivos pra ela tá subindo muito é que ela vai criar a própria blockchain, que vai chamar Gala Chain. Então pessoal, falando um pouco da bora, ela foi criada ela tem a sede dela lá na Coreia do Sul ela já é uma empresa gigantesca já, o faturamento dela anual chega a ser em torno de 50 bilhões de dólares ela já tem uma plataforma já com vários joguinhos pra celular só que agora ela está migrando por esse meio de blockchain, que é jogar para ganhar. Então ela já conta com 6 jogos já dentro dessa plataforma de jogue para ganhar. O token de governança é o Bora. E a moedinha que você usa lá dentro da plataforma é a Shell. Essa Shell você usa lá dentro pra comprar itens fazer negociações dentro do jogo só ela. E lá dentro você não precisa pagar a taxa de gás e a negociação é muito mais rápida. Porém a que é negociada na exchange é a Bora. Então se você tiver interesse, você tem muita Shell, você vai troca por Bora lá dentro da plataforma e essa Bora você pode negociar na exchange e pegar a moeda fiduciária. O nosso dinheirinho mesmo né. Há pouco mais de uma semana a Bora passou a ser negociada na KlaiSwap que é da rede Klai. E depois que ela passou a ser negociada nessa exchange que ela teve esse aumento de 200% em 7 dias apenas 7 dias. A outra gente é a Gala. A Gala vou até deixar um link aqui, o Alex vai deixar um link a gente já fez um vídeo não tem muito tempo sobre a Gala. Ela também veio tá disparando e tem muitas utilidades. E agora tem mais novidade. O token da rede é o Gala, você pode comprar ele em diversos exchanges, inclusive tá o link aí na descrição do vídeo da Binance. Ela foi listada também recentemente na Huobi e pra quem gosta de renda passiva, lá na Huobi tem um link também, você pode deixar em stake e tá rendendo 80% ao ano. Esse Gala é uma plataforma então que tem vários joguinhos ali de mobile né, que é simples até sua mãe seus avós podem jogar, porque é aquele joguinho simplesinho que você fica só tocando na tela então você pode jogar pra ganhar. E lá existe várias modalidades, tem de estratégia tem os joguinhos mais simples pra criança, tem pra todo gosto então esse é um diferencial da plataforma da Gala por isso, porque ela atende vários públicos, desde os jovens até os mais velhos. Gente, então da Gala, ela já tava vindo destaque né, mas essa novidade da Huobi, que fechou a parceria você deixar em stake, quem tem interesse, tem gente, muita gente que compra e quer deixar em stake mesmo, então a proposta da Huobi é muito boa 88% ao ano é muito. A gente não tá achando fácil essas taxas mais né Alex ainda mais um token que já é forte da Gala. É interessante pra quem quer deixar em stake, quem tem interesse mas dá uma olhada lá quanto tempo que ela vai ficar presa né, porque com esse sobe e desce, com essas subidas que tá tendo gigantescas, talvez não compensa você deixar presa, que em poucos dias em uma semana você pode conseguir esse lucro. Tem que dar uma olhada mas quem gosta da piscininha, do stake deixa lá dentro pra ter filhotinhas é interessante. É, você pode usar a estratégia igual às vezes a gente faz por exemplo, se você quer deixar uma parte em hold, inclusive nesse stake, você por exemplo, compra uma parte, deixa lá na Huobi como estratégia, você deixa essa parte presa aí você tem uma parte que a gente deixa aqui por exemplo na Binance essa parte você fica ali comprando e vendendo à medida que o mercado vai movimentando então você vive os dois mundos os dois perfil, aquele que é hold que você pode deixar lá um bom tempo fazendo stake gerando novas galas né, uma renda passiva pra você, e aqui você fica aproveitando o sobe e desce do mercado. E o terceiro é o WebMix, é uma plataforma para hospedar jogos Vai Alex! Pessoal, então esse WebMix pra mim é uma ideia muito bacana, porque aí você imagina só você é um criador de jogos você sabe criar, você é um designer de jogos um programador, mas você não tem um ecossistema ali pra controlar por exemplo, as moedas, as blockchains você não entende disso então a WebMix vem com o intuito de que? Ela já tem toda a estrutura ela já tem um token ali de governança e você pode adicionar o seu jogo ali dentro então você pode criar uma moedinha sua interna, pra controlar a sua compra e venda de itens, mas por exemplo o usuário ganhou várias moedas suas você troca por WebMix, que é a moeda que vai estar circulando em todas as exchanges então você vai ganhar uma moeda que você criou e você troca por WebMix lembrando que também você pode usar essa própria moeda dentro do seu jogo então ela é um ecossistema muito bacana eu particularmente gosto muito dessas ideias onde você vai, por exemplo gerar um ecossistema eu sempre falo, compre moedas de ecossistema porque tudo vai depender daquela moeda é tipo a gente sempre fala, Solana Solana tem vários jogos vários NFTs, tudo debaixo do guarda-chuva Solana então o WebMix veio com esse intuito o que eu acho muito bom, porque esse mercado está crescendo tem vários criadores de jogos tradicionais querendo trazer jogos para dentro da blockchain então ela é uma plataforma que já vai atender esse público que não entende blockchain gente, esse WebMix, ele é legal igual o Alex falou, essa plataforma que você pode mexer só que aí vai ter várias moedinhas lá dentro mas o principal é o WebMix então esse que vai ser negociado que vai adquirir mais valor lembrando que não é recomendação de compra e eu falei que a gente ia falar qual que a gente tem a gente tem o Gala nós gostamos do Gala nós tivemos interesse quando surgiu gostamos muito da ideia da proposta e a gente ainda tem o Gala dos outros a gente não tem então se você tem interesse não vai pegar e ir lá e comprar logo o Gala que a gente tem não analisa, vê qual que você tem interesse qual que cabe na sua carteira porque são projetos interessantes porém diferentes eles tem coisas parecidas mas cada projeto traz uma proposta analisa com calma qual que cabe na sua carteira outra coisa se quiser comprar tem o link da Bynes 10% de desconto e dá uma olhada a nossa plataforma que lá dentro a gente tem um grupo de sinais tem vídeos futuramente terá um curso lá dentro com o preço mesmo da plataforma simplesinho baratinho você vai ter um curso lá dentro futuramente nas férias a gente grava tudo né Alex? isso aí então por hoje é só anota aí hashtag bora webmixogala bora? bora começar? bora começar beijo e até a próxima tchau